Oiê! Hoje eu quero falar de três hábitos que eu não cultivo por ser minimalista. Bom, eu não cultivo o hábito de meia estação. Primavera, verão, outono, inverno... Eu costumo falar que aqui na minha cidade deveria ter só duas estações. Primavera, verão, outono, inverno. A gente só sente isso. Quando tá muito seco, tempo muito frio, muito seco, e um tempo muito chuvoso e muito úmido. É assim o tempo aqui na minha terrinha, aqui no meu Goiás. E aí eu quero falar pra vocês de hábitos que eu não cultivo. E o hábito de número um é o hábito de meia estação. Não tem pessoas que vai lá, primavera, verão, enche a casa de flores, vasos de flores, compra flores artificiais, orquídeas, enche a casa de flores. Primavera, verão, enche a casa de flores. Quando chega outono, inverno, elas enchem a casa de mantinha, manta em cima do sofá, manta em cima da cama, carpete no chão da sala, carpete no chão do quarto, porque o tempo tá frio. Então, eu não cultivo esses hábitos. Na minha casa, eu não tenho mantinha... Aliás, pra falar bem a verdade, eu não tenho nem sofá. Eu tenho banco de madeira na minha casa, né? Até mostrei pra vocês em algum vídeo atrás. Eu coloquei pra vocês que eu tenho sofá e tenho... Eu peguei um colchão e fiz o assento com o colchão e as costas do meu sofá. Eu fiz de colchão mesmo. Tirei uma parte, fiz a parte de trás, e aonde senta, vou ficar mais macio os bancos, né? Pra gente sentar, assistir TV. Não faz sentido pra mim ainda comprar um sofá. Eu quero deixar bem claro pra vocês que são hábitos que eu não tenho. Eu não tô falando pra vocês que eu nunca tive e eu nunca vou ter. Talvez eu chegue aqui um dia e fale, meus amores, eu comprei o meu sofá. Eu comprei o sofá. Não é sonho, não. Mas se um dia eu tiver o sofá, talvez eu coloque uma mantinha pra ficar mais bonitinho. Talvez eu coloque almofadas. Por enquanto, não tenho. E eu não tenho o hábito de ter. Então, é isso. Dizem que lá nos Estados Unidos, o contraste de quando está frio, que termina o inverno, entra a primavera, tá tudo gelo, né? Tá aquela neve e aí entra a primavera, flores, árvores floridas. É a coisa mais linda do mundo de ver. Será que meus olhos um dia vai ver isso? Quem sabe, né? Deus sabe de todas as coisas. Quem sabe Deus não quer, não vai me mostrar um dia isso, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. Meu Jesus é maravilhoso. Talvez, quem sabe, um dia ele me leve lá. E aqui, no nosso Brasil, que é um país tropical, o que a gente vê? Árvores bem verdinhas e bem floridas na primavera. Se bem que o tempo está todo louco, você não sabe mais o que é primavera, o que é verão, o que é outono, o que é inverno. É inverno na primavera, é inverno no verão, é verão no inverno, tá tudo virado. Mas, eu não tenho o hábito de ter enfeites na minha casa de meia estação. Primavera, verão, outono e inverno. Segundo hábito, eu não tenho o hábito de ter enfeites de datas comemorativas. Tipo, Natal, Halloween, festas de aniversário, sobre aquelas coisas e a gente feita. Páscoa, eu não tenho o hábito. Eu nunca tive, nem quando meus meninos eram pequenininhos. Ai, Alba, como vai enfeitar uma casa com Páscoa? Como assim? Tem mães que compram aí vários coelhinhos de pelúcia, colocam espalhado pela casa, pegadas do coelho da Páscoa. Que as crianças vão seguindo a pegada do coelho da Páscoa até encontrar o ovinho. Tem essas histórias todas, nada contra, mas eu nunca tive isso na minha casa. Nunca fiz isso na minha casa. Enfeites de Halloween, peças de Halloween, bruxinhas, bruxinhas, essas coisinhas que você coloca em casa. Eu já vi muitas casas aí quando faz tour em casa. Ah, minha casa tá cheia de bruxinhas, gnomos, essas coisas aí, porque é época de Halloween. Mais fora do país, né? Mais lá pra fora. Eles têm o hábito de ter esse tipo de enfeite em casa, né? Mas a minha casa, eu não tenho enfeite de data comemorativa. Mas eles enfeitam no Natal. No Brasil, costuma enfeitar mais. Colocam guirlandas nas portas. Colocam árvores de Natal. Colocam enfeite de luzinhas, luminárias, essas coisas. Não, eu nunca tive o hábito de ter essas coisas na minha casa. Então, eu não tenho o hábito de ter enfeites de datas comemorativas. Bom, eu não tenho o hábito de ter roupas de cama e toalhas, travesseiros pra visitas. Eu tenho uma cama no meu quarto de visitas. Aí, se por um acaso alguém quiser vir dormir aqui em casa, sempre tem alguém que quer dormir aqui em casa. Graças a Deus por isso. A gente tem muitos amigos. Graças a Deus, né? Tem uns irmãos também da igreja. Então, se quiser dormir aqui em casa, vão ter pouso. Mas eu já aviso. Na minha casa, não tenho toalha sobrando. Não tenho cobertores sobrando. Não tenho lençóis sobrando. Eu não tenho nada. Tem uma coxinha ali, né? Que um filho do coração veio pra dormir aqui em casa e deixou um edredom aqui em casa. Falou, Tia, deixa aí. Porque quando eu vier, eu tenho com o que dormir. Então, ele deixou ali um edredom dele. É o que eu lavo sempre. Coloco forrado em cima da minha cama ali pra visitas. E é só. Eu não tenho nada guardadinho. Ah, isso é pra quando vier uma visita. Ah, isso é pra quando vier alguém. Ah, eu tenho esses forrinhos de forrar mesa, isso, aquilo, aquilo outro. Fica guardado. Isso é pra quando chegar alguém. Ah, esse forro de mesa tá guardadinho aqui. Isso é pra quando chegar alguém. Não tenho, meus amores. Tudo que eu tenho na minha casa é usável. Tudo, tudo. Eu não tenho nada guardado. Se um dia Deus me recolher e eu for embora, não vai ter nada. Eu ia falar, ah, ela comprou esse aí. Nunca usou. Deixa eu contar pra vocês o fato que aconteceu comigo quando eu tava viajando pra Porto Seguro. Teve um dos motoristas que eu fui sentada ao lado do banco dos motoristas. Que um descansava e o outro sentava. E o que que aconteceu? Ele tava contando pra mim que ele perdeu a esposa dele há um ano atrás. E aí a gente comentou sobre a cobertinha dele embrulhar no ônibus que a gente achou muito bonitinha. E ele falou pra gente que aquela cobertinha era da esposa dele. Ele disse que ela deixou um baú. Eu não sei se vocês lembram de uns baús grandes, enormes, que tinham umas tamponas que fechavam. Minha mãe tinha esses baús que a minha mãe sempre guardava muita coisa que ela disse que tava guardando pra quando ela comprasse a casinha dela, colocar. Graças a Deus ela comprou a casinha dela e muitas coisas foram roubadas e ela acabou nem colocando. Mas vamos voltar ao assunto do motorista de ônibus. Ele disse que perdeu a esposa dele, meus amores, e ela deixou muita coisa dentro daquela caixa. Muita coisa. Ela deixou coberta, cobertores, fronhas, muitas fronhas. Ela deixou muita coisa. Toalhas, sem usar, muita coisa sem usar. Ele disse que ainda no luto a irmã dela foi lá e pegou muita coisa dela e levou e ainda ficou alguma coisa lá e essas coisas ele tava tentando usar aos poucos porque ele ficou com muita pena dela porque ela morreu e não usou nada. E é meio complicada essa situação. Isso não acontece comigo. Eu creio que não vai acontecer. A gente nunca sabe, né? Quem sabe um dia eu arrume um lugarzinho onde eu vou guardar as coisas pra quando chegar alguém, pra quando chegar uma visita. Muito difícil porque toda vez que alguém vem dormir na minha casa sempre traz seu lençolzinho, sua fronha, sua cobertinha, sempre traz. Tá bom, meus amores? Então, eles já estão meio acostumados com a gente. Vamos levar que lá na alba não tem nada. Vamos levar que lá no Marcos não tem nada. É sempre assim que acontece. É esse o vídeo. Eu espero que tenha fazido sentido aí pra vocês, né? Aí, eu gostaria muito que vocês curtissem esse vídeo. não esquece de curtir o meu vídeo, por favor, de compartilhar, de deixar aí algum comentário do que vocês acharam do vídeo, tá bom? Beijo! Até o próximo vídeo!